Rapaz, a caixa é bonita do negócio, hein, mano Tá vendo, ó, é da SEGA, pai Olha só, mano, esse é o Brasil que eu quero Ursinho feio da peste Esse é os de 50, esse aqui? Ó, Thiago, inscrito no canal, salve, Thiago Os preços aqui é mais elevado, ó Não tá no chão, se tivesse no chão era mais barato, ó Confia, esse é daqueles que joga sozinho, né? Pra vocês que tão vendo, cês tem uma visão diferente 110 110, aí, ó Bom que o frete é grátis, né? Comprei dois seu, tu sai quantos? Aqui Tá com o PL 200 200? Se tivesse no chão assim, sairia quanto, mais ou menos? O Márcio, o Márcio falou que veio visitar a Feira do Rolo de Guarulhos Esse funciona mesmo, pi Mais uma vez, o Xuxi está convidando você, tá? A participar da Feira do Rolo aqui São 6 horas da manhã Bora lá pra melhor Feira do Rolo de São Paulo A chama aqui Isso aqui é de origem duvidosíssima e vocês não sabem do que que é, mano Olha que da hora, mano Uma oportunidade boa da peste dessa por 5 contas aqui Sendo, mano, só na Feira do Rolo, mano Isso aqui, ó Cadê? Deixa eu te alinhar aqui, ó Tá vendo, ó É da SEGA, pai É, cara É disso que eu tô falando, ó De 1997 Isso aqui é raro Isso aqui você não acha E o cara tem dois, ó Ele tem dois diferenciados no role, mano É 5 contos? Você falou os 2x5? Fala, 2x5 é foda, né? Quase de graça Quase de graça Quanto sai a oportunidade dessa aí, da SEGA? Fala pra nós aí Quanto que é? 15 reais cada uma 15 conto, gente E aí? Vale a pena sim ou com certeza? Funciona? Será? Não tá ensinado Tá zeradinho Tá zeradinho, pô Ó, dá SEGA, hein? Vale a pena, viu? Vale a... Aí acende uma luzinha aí É, acende Dá SEGA, mano Eu quero pra você Quase fiquei Só não fiquei Porque eu não tenho espaço Ah, rapaz Confia, né, mano? Não, mas detalhe Aqui é a banquinha das oportunidades, ó Tem uma amba de qualidade lá pra cá, ó Só vai, fi E esse ursinho aqui Esse da SEGA também não, né? Esse pua aí Esse aí é... É de origem duvidosa É, não, é da Disney A da Disney É, olha ele Não, não, deixa ele quietinho ali Eu tenho um da SEGA, sabia? É Tem um ursinho puf da SEGA E ó, gente Pra quem não sabe, ó Vou mostrar pra vocês Aqui é a banquinha das oportunidades, ó Só confia Só confia Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 que esse outro também Esse outro ursinho também é da SEGA, mano Olha só, mano Esse é o Brasil que eu quero O ursinho feio da festa Esse é os de cinco Quantos esse aqui? Dois real Esse é os de dois? Não é É nada, cara Nessa banquinha aqui Tudo é dois real? É dois real E os que tá no chão É um real, não? É cinzentavos É cinzentavos Ó, borracha Fala pra nós Quanto sai esse da SEGA aqui? Esse aí já é viu Esse eu comprei dele Ah, esse você comprou dele Esse você pagou quanto? Cinco Esse pagou cinco Quer cinco nele? Não Pra fortalecer o canal? É, cara Vai deixar lá mesmo Vai deixar lá mesmo Olha, gente, ó Quem chega cedo, né? Bebe água gelada, né? Bebe água gelada Confia, mano Então tá aí, ó O ursinho da SEGA Borracha pagou cinco contas É da SEGA original Da China, né, mano? Salve, rapaziada, ó É porque eu encontrei aqui, ó Tiago, inscrito do canal Salve, Tiago Beleza, mano? Tiago falou pra gente Que veio aqui na feira Do rolo de Guarulhos Graças aos vídeos do colecionador Foi isso? Da hora Valeu a pena, hein? Valeu a pena Valeu a pena Ele tá emocionado É um joguinho dos tratorzinhos Que vai quebrando o prédio E um joguinho de Play 3 Tem mais ali o que? Cavaleiro do Zodíaco Cavaleiro do Zodíaco E tem esse aqui Eu que trouxe pra fazer rolo Mas também ninguém quer Ninguém quer, né, mano? Tem tempo Esse aí você tá tentando Dar o golpe a alguém É, tem tempo Pegue, é jogo bom Tá no 2022 Nossa, 2012 esse aí É, 2022 Confia Tiago, afi Obrigado Ô, puxaram meu rabo ali, ó Valeu, Tiago Valeu, obrigado Tamo junto Olha aí, gente Mais uma oportunidade Aqui na banquinha Confia Que os preços aqui É mais elevado Não tá no chão Se tivesse no chão Era mais barato Ó Ó, confia Esse é daqueles que joga sozinho, né Esse aqui é os verdadeiros Aqui, ó Um Harding Drive Esse aqui é interno Show de bola Tem aqui uma Vector Man Esse aqui é o controle da PG Esse aqui que é o verdadeiro Piratinha de 6 botão, mano Esse aqui Uma Light Phaser ali, ó Light Phaser Deixa eu arrumar aqui, ó Sprinter Cell 3D Nossa, esse é 3D E se nem enxergar direito Eu não consigo Ó Mano Pra vocês que tão vendo Vocês tem uma visão diferente Eu que tô vendo ao vivo É outro movimento Nossa Mas dá hora Então Joguei a 130 Quanto sai essa aqui, pai? Vai dar 170 Esse aqui tá E a 60, né Quanto? 35 35 35 É 35 Show de bola E uma Light Phaser dessa sua aí Tá saindo por quanto? 190 190, assim? Não, essa aqui é 110 110, aí, ó Bom que o frete é grátis, né O frete é grátis Eu vim não buscar, né Mas é só a caixa aí dentro Ou como é que é? Não Tá, tá também A caixa tá do lado de fora A caixa tá do lado de fora, né É verdade Não, não precisa atirar não Confia Agora tira, tira pra ele Não, vai, vai Agora tira, vai Tira Manda o trabalho mesmo, vai Nunca vem aqui Quando vem Firmou só pela metade 110 reais, gente Vocês acham que vale a pena? Não, não Tu vai quebrar o isopor Ah, tá aí, ó Tá bonitona aí, ó Confia, mano Não, pode guardar Guarda ela aí Guarda ela aí Guarda ela, é bonitinha 110 reais, gente Mas se apertar faz 50 Não faz não? Ó Esse meguinha seu aqui Tá saindo por quanto? Obrigado, meu amigo Qualquer coisa 150 150 Esse controle aqui, fi Só esse controle vale 50, fi Esse é o controle verdadeiro Os caras tão lançando Os controles velhos da PG Esse é o verdadeiro É Tanto é que eu comprei Oito desse na época Vamos fazer nove? Não, vamos fazer nove, não E aí, de lá pra cá A PG só começou a produzir porcaria, mano Pocahontas no rolê Não dá nada Esse aqui é dificinho de encontrar, hein, mano As espadinhas ali Esse aqui é de Nintendo Wii, né, mano? Esse negócio, sei lá do que que é isso aqui, mano Esse negocinho diferente isso aqui, mano Acho que é de Nintendo Wii, ó O Motion Plus ali, ó A Zelda, né Mas é do Nintendo Wii, isso aqui, né Como que encaixa aqui? Como que encaixa aqui? Ah, ele encaixa aqui certinho? Diferenciado no rolê, ó Ah, não Tem outra peça ali, ó Ah, é um suporte Pera aí, fica parado aí Aqui, ó Ah, é um suportezinho aqui, ó Diferenciado no rolê, mano Quanto que é? Dez? Quanto? O vendedor deu um olhado emocionado O que que é isso aqui, ó Isso aqui é um Xbox 360 Cooler Cooler pra Xbox Diferenciado Isso aqui eu também não conhecia Quanto você falou, quezinho? Conjunto? É Cinquenta Cinquenta quantos, só de raiva E leva um brindezinho, vai Leva um brindezinho também Tá péssimo Dá mais um Dá mais um Não, deixa isso quieto Um Play 2 seu Sai quantos? Aqui Tá com o PL Duzentos Duzentos Se tivesse no chão assim Sairia quanto, mais ou menos? Duzentos e noventa e nove Duzentos e nove, né, rapaz Duzentos e dez Duzentos e dez Lendo disco Lendo disco Esse não lê e esse lê disco Confia, mano Então tá aí, gente Vocês acham que tá caro? Sim ou com certeza? Ah, rapaziada O Xuxa mais uma vez aí Salve, Xuxa Aê, pessoal Um bom dia pra todo mundo aí Da Feira do Rolo E mais uma vez O Xuxa está convidando você A participar da Feira do Rolo aqui Beleza? Guarulhos Guarulhos Da Praça Oito E também você pode visitar a Feira do Rolo da Vila Galvão Entendeu? Traga seus filhos pra passear aí e conhecer o Xuxa E logo, logo o Xuxa está com o seu YouTube também Fazendo umas gracinhas pra vocês aí Um abraço, gente É nóis Tamo junto Agora eu fiquei encacutado com aquilo ali, mano Esse ali, aquele ali eu fiquei diferenciado, mano Por ser da cega Tem lustre, tem aviãozinho aqui, ó Isso é maluco, ó Tem um ovelhinho ali Tem uns bagulho de Nintendo Wii, ó Eu tenho esses aqui, ó Eu postei até no Instagram pra vender isso aqui Show de bola Tem uns brinquedos aqui Olha os borrachos Opa, tudo bom, meu filho? Como é que tem essa força? Calma aí que eu tô filmando aqui, ó Deixa eu mostrar os meninos aí É da hora assim, ó Olha aí, ó É da hora quando eu vi Esse é o de verdade Tudo bom, padrão? Bom dia, bom dia Liga ali o carrinho filmando gravar Ele liga o carrinho aí, ó Não, te liga, Mauro Aí sim Ahhhh Puh Esse funciona mesmo, LP Esse funciona ou tá quebrado? Porque ele não anda, né? Tá tentando Tá ligado, ó Ó Olha a banda que tem véu mesmo, mano Vai embora Deixa ele ir embora, deixa ele ir embora Vamos ver se ele vai embora É a V8, meu filho Olha Vai embora, vai embora, vai embora É oito. Olha, vira sozinho? Vira. Quanto que é a oportunidade dessa daí? É cinquenta, eu tava pedindo oitenta agora. Cinquenta? Olha só, que silêncio que tá agora. Eita! Imagina a criança brincando assim por mês. Moleque dos infernos! Agora esse aviãozinho voa, põe ele aqui no meio da rua pra ver como é que ele sobe. Não decola não? É normal. Esse é normalzinho, né? É do filme, né? Pô, show de bola, mano. Tá aí, cinquenta conto. Vai chegar mais coisa aí. Hoje? Não, hoje não. Então tá aí, gente. Cinquenta conto, vale a pena? Cinco com certeza. Põe no comentário. Tem a nave, ó. A nave, ó. Ah, velho, é chique. Tem que apertar o botão, mano. E eu puxando. E você puxando? Isso quebra. Cabassa é outra coisa, né? E esse aviãozinho é quanto aí? Esse é vinte. Esse é vinte. Isso é um porta-cerveja, um porta-latinha? Também? Acordo. É do Renato do Maranhão. Faz qualquer coisa aí dentro. É, não. Ficou legal a ideia, mano. Quanto você falou, pernão? Vinte. Vinte conto. Aí, gente. E tem o caminhão do filme também, ó. É, tem. Nossa esse caminhão aí pra nós ver. Quinte. Quinze conto, o caminhãozinho. É, pô. Isso aí é pra carregar em tudo, ó. Vou botar só o negócio aqui, ó. Ó. Tá certo, ó. Tem flexão. Bão de roda, flexão. Confia, gente. Põe caminhão. Põe Disney no comentário. Salve, salve, rapaziada. Eu encontrei aqui o... Inscrito Márcio. Opa, obrigado, Márcio. Márcio falou que veio visitar a Feira do Rolo de Guarulhos aqui, graças aos nossos vídeos, não é isso? É, exatamente. De tanto ver lá, eu falei, mano, eu preciso dar uma passada lá. Hoje eu tive uma oportunidade. Hoje eu vim botar a vida em perigo. Valeu, Márcio. É nóis. Tamo junto. Uh! Uma coisa difícil da gente encontrar é jogo de Super Nintendo na caixinha. Porque as caixinhas de Super Nintendo eram em papelão. Esse aqui tá custando 40 reais. Eu acho que não tá caro, né? E tem aqui o Super Nintendo debaixo do sol quente fritando. Aqui, ó, tem um fone de ouvido. Headset do Playstation 3. Não, é do Playstation 4. Eu acho que tá quebrado aqui o rolê. Tá faltando uma parte aqui, mano. Mas, ó, tá completinho na caixa. Completinho na caixa. Só tem ali a caixa, né? Larga a mão de ser besta, cara. Tá aí, ó. Vem na... Rapaz, a caixa é bonita do negócio, hein, mano? Aí tem ali, ó, a caixa do... Dele ali, ó. Acho que é outra parte. Ó, tinha outra caixa essa daí, ó. Diferenciado no rolê. O Super Nintendo tá custando 200. Controle 40. Esse aqui tá 300. Né? Temos aqui um PSP. Né? E um PSP da Rednose. Nossa. PSP da Rednose, mano. Cê é louco, velho. Olha. Caramba, o bagulho é... É pirataria da pirataria, mano. Cê é maluco, velho. A China não para de produzir, mano. Não, e detalhe. Tem um analógico de um lado, do outro é botão, mano. Isso aqui nem é botão, mano. Não, é botão mesmo. Poderia ser dois analógicos, né? O bagulho é tenso mesmo, né, mano? E outra banquinha tá cheia de jogo aqui, mano. Ó o Beyblade do Gamecube, mano. Esse jogo é sensacional, mano. Eu curto Beyblade, mano. É que o mundo não se apegou a isso, mas é legal. Né? Temos ali também, ali, pra você colocar os PS Movie ali, ó. Diferenciado. Borracha tá pedindo duzentos reais nele, ali, ó. E só vamos, pai. Muita emoção aqui na Feira do Rolo. E eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3 e os apoiadores com o Pix dessa semana. Considere se tornar um membro ou então ajude a ganhar mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Mas procura querer, Borracha, porque isso ajuda demais e fortalece o rolê. Últimos vídeos, cards na tela. Assistir o vídeo inteiro, digita a palavra U. Final! Final! Final!